Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o desafio dos decks clássicos, vou estar dando algumas dicas aqui e os decks que tem. Ao todo são 8 decks, então eu vou estar passando aqui algumas dicas no desafio quando eu estiver jogando as partidas, mas antes eu peço que se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale e notícias e novidades em primeira mão, só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. Lembrando, esse desafio rende 75 porcos reais, ou seja, pra você que quer o pai muito bom, mas se você não quiser você pode trocar e também pode ficar aí, carta pra você a mais nunca faz mal. Também rende ouro e rende bruxa mãe, cara, a Supercell tá dando muita bruxa mãe, já é tipo a terceira bruxa mãe, ou seja, eles tão dando carta lendária de graça, velho. E você acha que acabou, mano? Não, cara, não acabou não. Tem também o dos porcos natalinos, vai render outra bruxa mãe e também aqui ó, deixa eu ver, aqui no torneio global rende outra bruxa mãe, só que no caso essa você precisa comprar por 500 gemas. Mas enfim, rapaziada, a Supercell tá dando bastante carta lendária de graça, no caso a bruxa mãe, e a gente vai estar jogando aqui o desafio com vocês. Bom, rapaziada, bora lá, desafio dos decks clássicos, bora lá, tamo aqui com um deck de peca, cara, o deck de peca é um, o deck de peca, o deck de peca é um dos melhores, principalmente contra esse deck desse cidadão, velho. Só forçar, mano, só forçar, ele vai jogar lápide ou os bárbaros, ok, a gente já vai levar, que mano, GG, velho, GG, GG, GG demais, velho. Ok, ele gastou 7, ok, ele gastou 12, mano, a gente gastou 4, 5, 100, perfeito. É, 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 não tá tão bem assim, mas tá bem, só vou jogar o Venenão aqui pra ir dando conta desse Mega Servo, Mega Servo que vai causar bastante dano, e cara, a gente conseguiu fazer uma defesa boa assim, entre aspas, então tá tudo certo, tá tudo em casa. Lembrando, ele tem um balão, ou seja, ele vai levar a nossa torre uma hora ou outra, então se você estiver jogando contra esse deck de lava, cara, a ideia é você não deixar o cara jogar, velho, porque se você deixar o cara jogar, esquece, mano, não tem pra ninguém, você não consegue segurar, principalmente que, opa, se ele jogar os bárbaros, a gente tá ferrado, o problema é que ele não tem Nishir, né, velho. O balão eu vou conseguir counterar, ok, o arete vai bater, perfeito, eu acho que se eu fosse pra cima a gente ganhava a partida de 3 coroas, velho, mas enfim, mano, tá suave, a gente vai conseguir segurar isso aqui, que é o que importa. Eu vou, eu vou ir pra 3 coroas com o P.E.K.K.A., cara, ele na real eu não sei, porque se ele tacar alguma coisa aqui, a gente tá um pouco ferrado, cara. Então, o que eu vou fazer? Provavelmente se eu tacar o P.E.K.A., ele vai tacar o lava avançado, não, boa, boa, isso foi bom, essa lápide dele foi ótima, ótima pra gente, porque ele dá um suspiro a mais pra nós, cara, contra deck de lava não tem como, deck de lava é muito chato, velho, é muito forte, e ele sabe que ele vai perder se ele não vir pra cima, cara, boa, GG, GG, ganhamos, ganhamos, partidas na nossa mão, partida na nossa mão, não, 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 que isso, jogar um zapzão aqui só pra garantir, perfeito, tomamos um hit, tá suave, tá de boa, GG, esse zap dele foi ótimo, e cara, eu só preciso de uma oportunidade que é agora, GG, mano, ganhamos, ufa, cara, essa partida foi um pouco complicada, cara, mas tá suave, mano, não, não tá suave ainda não, porque a gente não ganhou, mas cara, a gente tá botando muita pressão, e é isso que vai fazer a gente ganhar, porque a bandida tocou, velho, a bandida tocou, vocês estão vendo lá que ela tocou, deixa eu jogar o veneno aqui, eu vou precisar jogar esse veneno, perfeito, vou preparar o mago elétrico aqui, ótimo, perfeito, e cara, tamo muito bem na partida, o problema é que ele tem lápide, cara, então eu vou tacar o príncipe das trevas aqui, eu vou fazer uma jogada arriscada, cara, não sei se é boa, mas boa, GG, 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 perfeito, jogar isso aqui, aqui, só deixa eu jogar um zap pros meus servos não morrerem, e ajudar no lava, e olha lá a torre, ele vai ter que defender a da esquerda, só que a da direita, o príncipe das trevas vai bater livre, cara, não adianta jogar zap, velho, não adianta jogar zap, que a gente saiu com a partida na mão, então cara, contra esse deck, é um deck muito complicado de se jogar, mas se você botar muita pressão, tomando cuidado, você sai com a vitória na mão, e bora pra próxima. Ué, rapaziada, bora lá, vamos tá jogando aqui com um deck que eu gosto muito, cara, que é o deck de golem, esse deck de golem é o com bruxa sombria, é um dos melhores, então, pera aí, ele tá, putz, ele tá com um deck de log bait, cara, aí é sacanagem também, né, velho, aí é pra quebrar, né, velho, por que que eu vou ativar a torre, ativar a torre é importante, mega importante, diga-se de passagem, e cara, ele gastou muito elixir, eu gastei apenas 6, 7, 7, eu gastei 7, ele gastou 3, 6, 9, 10, cara, ok, aqui, eu só preciso guardar o relâmpago, então aqui é bem de boa, não tô com a bruxa sombria em mãos, então, tipo assim, eu prefiro tacar o relâmpago, cara, boa, boa, GG, GG, mano, GG. Dei conta do relâmpago, que é a carta que ia quebrar a gente, não vou jogar um zap lá, por que o golem já vai fazer esse papel, eu vou jogar um zap, ó, o jeito pro... pros goblins não bater tanto é você jogar um pouco atrasado, e a gente já levou a torre da esquerda, cara, deck de golem é um deck que se você souber administrar elixir, cara, ninguém ganha de você, óbvio que tem counters e tal, mas, cara, é muito complicado, deck de golem é muito forte, cara, e mano, tamo muito bem aqui, tipo, muito bem mesmo, já vou jogar o golem, não faz sentido mais eu defender, se eu tiver, porque eu tô na vantagem, tá ligado? Lógico que eu não vou deixar ele levar a torre, rapaziada. Agora eu deixo. O que que eu vou deixar, mano, porque eu tô com o apoio da torre do rei, esse é um dos motivos de eu ativar a torre, porque eu ativando a torre com deck de golem, cara, eu consigo jogar tranquilo no ataque, tá ligado? Porque deck de golem é assim, cara, você tem que saber tomar dano, mano, e ele vai jogar a torre inferno já já, boa. Deixa eu pegar um valorzinho aqui, perfeito, ótimo, GG, mano. Vai estourar? Não vai, nossa, boa, cara, boa, 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 boa. Já vou jogar o lenhador aqui pra botar aquela pressão, ele vai jogar a gangue, será? Vai jogar, mas a gente nem tá vendo, eu já jogo isso aqui aqui e, cara, boa. Tamo bem, cara, eu acho que dá pra gente até perder essa torre aqui que a gente sai com a vitória, mano. Mas será que eu arrisco perder? Não, não vou arriscar, vou defender, cara, a gente consegue defender. O problema é que ele tem foguetão, o cara tá de sacanagem também, né, velho? Boa. Não sei nem porque eu joguei esse tornado, cara, nem precisava, de verdade. Mas agora eu vou tacar o golem, eu creio que a gente não vai conseguir segurar se ele vem com tudo pra cima. Então, GG, acho que agora a gente ganha, mano. Cadê a princesa? Não, jogar. 1, 2, 3, boa. Ok, ganhamos, velho, sem segredo. Só vou jogar aqui o Mega Servo caso ele jogue a princesa e saímos com a vitória na mão e bora pra próxima. Bom, bora lá, vamos tá jogando aqui contra o Renan. Renan, nem, mas a gente tá com um deck de golem novamente, cara. Deck de golem, perfeito. É, é, tá com um deck de lava, cara. Esse deck de lava não é tão legal assim. Mano, eu sou tão cego que eu não acertei a torre. Na real, eu ia acertar a torre, é que eu realmente joguei errado. Mas, enfim, mano. Vou jogar o Baby Dragon aqui. Meu medo ele vem com a porcaria do balão, isso aí mesmo que eu tava falando. E, cara, contra esse deck, mano, tipo assim, cara, o Baby Dragon não destroça essa porcaria, velho, de boas. É, ótimo. O que que eu quero falar, mano? Contra esse deck, a única carta que vai atrapalhar a gente é a Lápide. Ou seja, essa partida tá de boa, mano. Tá tranquilo, acho que dá pra gente fechar o desafio. Então, bora lá. Tacar o golem aqui atrás, delay. E agora, mano, é só esperar. A gente não precisa se preocupar com o Relâmpago. A única coisa que a gente precisa se preocupar é com as cartas que vão ajudar a gente, cara. E a gente tem de sobra. A única carta que vai fazer ele ganhar é o balão, cara. Só. Apenas o balão, cara. Então, essa partida dá pra gente sair com a vitória. Ele jogou a Bola de Fogo, cara. Essa Bola de Fogo não foi boa porque Bola de Fogo não acaba com a Bruxa Sombria. E, cara, olha a... Mano, três coroas. Vai ser rápido. Vai ser rápido, cara. Não tem o que ele fazer. É, infelizmente não tem o que fazer. Felizmente não tem o que ele fazer. E a gente saiu com a vitória, cara. O deck, tipo, é muito forte. Só que também o cara deu uma ajudada, né, rapaziada. O cara também... Mano, não se faz isso quando você tá jogando contra o deck de golem, rapaziada. Então, já vai uma dica pra vocês. Se você tá jogando contra esse deck de golem, e você vê que o cara tá na vantagem, mano. Não taca o lava atrás da toa, mano. Calma, espera um pouco. E, mano, concluímos o desafio. E o mais legal de tudo, conseguimos a Bruxa Mãe, que, mano, vai ajudar bastante a gente. Vou até... Aqui, a gente tá com 3 barra 2, cara. Lembrando que a Bruxa Mãe tá no nível máximo, no nível que você tá aqui. Então, isso vai ajudar bastante, caso você queira utilizar. Vou deixar um deck aí de Bruxa Mãe, caso você precise. E é isso, rapaziada. Não esquece, vou trazer os porcos natalinos aqui pra vocês, em primeira mão. Só se inscrever no canal e ativar o sininho. Mas é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like. E é isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho